A quimbanda é um culto onde existem os atos sacrificiais, ou seja, existe a imolação e o sacrifício de animais. Obviamente, para nós da quimbanda isso é extremamente sagrado e tudo tem um trato muito adequado para a ocasião. Dessa forma, quando nós vemos um vegano, mesmo que haja uma necessidade, já que ele segue isso como uma base muito filosófica e na grande maioria das vezes, não querendo generalizar, veganos são extremistas. Eu acredito que talvez se propor a isso possa demonstrar, no mínimo, hipocrisia. Então, eu não acredito que um vegano seria disposto a uma iniciação, muitas vezes até precisando, por conta de sua ancestralidade. Acho que não tem muita lógica.